O Santander, seguindo a linha de raciocínio do Itaú e do Bradesco, está oferecendo também o Visa Signature aos seus clientes. Ele já está disponibilizando a troca automática dos cartões para, nesse caso, quem tem o Elite, que é o Platinum, o Visa Platinum, está sendo trocado, automaticamente vai chegar na residência, ou seja, nas mãos dos clientes, o Visa Signature e a anuidade será a mesma, não vai mudar a ponto, será a mesma, apenas terá um pouquinho mais de benefício que o Signature acima do Platinum e abaixo do Infinity. Então, um pouquinho mais de vantagem, aquele benefício que a bandeira Visa dá, e aí ele está fazendo essa troca e mantendo a mesma anuidade. E para aqueles que não têm, nesse caso, o Elite, que é o Visa Platinum, tem como fazer um upgrade, dependendo aí da sua renda, um upgrade diretamente para o Visa Signature. está sendo liberado isso nos aplicativos, ele está modificando os aplicativos e colocando, ou seja, anexando mais essa opção para o cliente fazer o upgrade. E aí, então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Se você já tem, nesse caso, o Platinum, que é o Elite, não se preocupe que será trocado automaticamente, tá? E mais para aqueles que querem fazer um upgrade, quem sabe você tem um, dois, três, ou até o OSX, que é o de entrada, você pode trocar direto para um Visa Signature. Basta você ver se está liberado no seu aplicativo. Aí, o que você faz? Você acessa o aplicativo Way, vai lá em menu, aí procura troca de cartões, clica em troca de cartões, vai mostrar lá em cima, no canto superior, lá em cima, né? O cartão que você tem, que você quer trocar, nesse caso, você clica nele. Aí vai aparecer a primeira opção, você rola a tela para a esquerda, tá? E aí vai aparecer, nesse caso, os cartões que tem para você trocar. E um desses cartões está lá, o Visa Signature. Você pode clicar e aí você pode trocar. Ele poderá te dar um aviso dizendo que o seguinte, a sua renda não é o suficiente para ter aquele cartão. Aí você, então, você atualiza a tua renda. Para atualizar a tua renda no aplicativo, você tem que voltar lá no menu, na tela inicial, menu, clicar em menu, aí procurar atualizar a renda, clicar em atualizar a renda e aí atualiza a tua renda. Lembrando que se você já atualizou a renda antes de 90 dias, porque se tem 90 dias que você atualizou a renda, você consegue. Mas se você atualizou menos de 90 dias, você não consegue. Vai ter que esperar 90 dias, porque em 90, 90 dias, libera para você atualizar a sua renda. E aí, se você não tiver, nesse caso, nesse tempo aí de acima de 90 dias, você espera chegar e atualiza a tua renda e aí você faz o upgrade. E a anuidade do Visa Signature é o seguinte, é R$ 46,00, quer dizer, R$ 12,00 de R$ 46,00, podendo chegar, você tem um desconto de 50% se você gastar a partir de R$ 2.000,00 por fatura. E aí você só vai pagar R$ 23,00 e você vai ganhar, conforme você vai usar, cada dólar, cada dólar, né, gasto, que seria R$ 5,00, quer dizer, R$ 1,00, na cotação de hoje, que eu estou gravando, hoje, dia 15 de junho de 2022, a cotação do dólar está em torno de R$ 5,00, então cada dólar gasto, que seria R$ 5,00, você vai ter 1,5 ponto, quer dizer, 1,5 ponto do ponto esfera, para você ir acumulando e trocar por mercadoria, tá? E ela ainda, todas as outras vantagens que dá, um Visa Signature toda, um montão de outras vantagens, está escrito lá, o próprio, nesse caso, o aplicativo vai te mostrar. No site do Santander, não tem muitas informações, ok? Não tem muitas informações sobre isso, não fala nada, porque eles começaram agora, inclusive, dia 15, estou gravando, então eles começaram em torno do dia 13, que foi numa segunda-feira, a disponibilizar este cartão para os seus clientes, então não tem muitas informações sobre ele. Mas no aplicativo, se você já teve uma atualização do seu aplicativo, já pode estar lá para você ver e ver maiores detalhes sobre esse cartão Visa, ok? Visa Signature, que aí você vai pagar, nesse caso, R$ 46,00 todo mês, durante, né, todo mês, 12 meses, pois eles renovam com R$ 46,00, isso enquanto eu estou gravando, hoje, dia 15 de junho de 2022. Poderá, no futuro, eles mudarem, porque esses bancos mudam demais, eles mudam muito, 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 muito mesmo, e aí, por isso que é bom, você está sempre focado no vídeo, aqui do canal, e clica lá no sininho, porque quando tiver atualizações de qualquer cartão de crédito, a gente avisa, e aí, se você tiver que clicar no sininho, você vai receber esse aviso, ok? Então, está aí, galera, Visa Signature, o Santander está trocando, e você pode fazer, segundo a tua renda, se a tua renda permitir, você pode fazer um upgrade direto do Santa DSX ou do 123 para o Visa Signature, o novo Visa Signature do Santander. Muito obrigado por vocês ficarem até o final do vídeo, e fui!